Estamos aqui na gravação do Melhor do Brasil, não é Bernadette? Isso aí é mesmo! E a Bernadette aqui, a rapaziada já tá agora, Vitório, grande parceirão aqui, ó. Tô dentro do carro! E o que vai acontecer aí, Bernadette? Fala aí pra galera aí que vai gostar daqui a pouquinho. É uma homenagem à dona Célia. A dona Célia? O que aconteceu com a dona Célia? Ela foi de uma perna, infelizmente, e hoje ela tá sendo beneficiada por isso. O presente de Deus pra que ela volte a andar. O presente de Deus que é a Bernadette de Deus, não é Bernadette? É Deus e eu, amiga dele. É, que eu filmo um pouquinho do auditório aqui, a rapaziada lá, ó. Rapaziada chegando pra gravação, né Bernadette? E essa gravação, o que é que tá rolando aqui, Bernadette? Fala aí. Fala você, seu parceiro, o que é você? Fala aí. Sou o gênio produtor lá da Hora da Virada, Melhor do Brasil. Estamos aqui com a dona Bernadette, que ela vai ser homenageada junto com a nossa querida irmã. Isso! Dona Célia, juntamente com a dona Célia, estaremos aqui pra... Melhor do Brasil, né? Melhor do Brasil, Hora da Virada. Vai ser a Hora da Virada da Vida da dona Célia. É isso aí. Uma coisa que ela jamais imaginou que ela conseguiria na vida dela. E vamos torcer pra Stephanie fazer essa prova. Exatamente. Ai, meu Deus, ela tem que fazer. Se Deus quiser, ela vai conseguir passar? Ela vai, ela vai. Deus é mais. Apesar que ela tá tremendo, viu? Mas já fez isso. E aí, Dutércio, foi, foi? Foi, mais ou menos. Ah, não fala isso. Foi, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas vai dar tudo certo. E que dia que vai passar esse programa aí, Bernadette? Fala aí. O programa vai ao ar no domingo. Qual é o horário? Quando sei, direito. Mais ou menos 5 e meia da tarde. Ah, mais ou menos. Ou mais a 3 e meia, mas vai acabar. Ah, legal. O horário é uns 5 e meia. É, o Melhor do Brasil, aos domingos, vai ser nesse domingo, dia 2, né? 2 e 3. A partir das 15 horas, todo mundo lá assistindo, Dona Célia, Stephanie, Bernadette, bateria da Unis do Peruche. Eu também tô na área, tamo junto também. E depois, e depois de sair, Bernadette? O que tem depois, domingão? O que tem depois aí? Depois disso, estaremos lá no Sambódromo, fazendo o melhor carnaval da Unis do Peruche. Saremos lá pra ganhar, saímos de lá vencedores. Lá no Iambi, a gente vai estar desfilando lá, é só chegar. Samba bonito. E você é o seguinte, você já tá convidado, hein? Aí, vamos instalar assim. Você já tá convidado já, hein? A desfilar, hein? Vamos instalar essa noite, mais ou menos, isso, né? Isso, é por aí. A gente vai desfilar, a galera toda da Unis do Peruche lá. E tamo junto, é isso aí. Chegou a produtora. Vem cá. Opa, vamos que vamos. Valeu, valeu, rapaziada. É isso aí, acompanha o trabalho aí, hein?